Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frank, e sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, hoje o que vocês vão ver é uma reanálise de ID muito especial, eu peço aí que vocês fiquem até o final. E antes da gente começar a análise de ID, eu vi que teve uma galera aí que ficou muito revoltada com a minha opinião sobre o Cyberpunk, de eu dizer que ele não é um RPG de ação, em si um jogo de ação e RPG, ou com elementos de RPG. Vamos lá, vou falar bem rapidamente sobre isso. É a minha opinião. Ah, mas você afirmou. Sim, eu afirmei. Sim, eu disse que a desenvolvedora tá errada, é minha opinião de achar que ela tá errada. Acabou. Você tem o direito de concordar com a desenvolvedora. Tem desenvolvedoras que acham que o Crash é remaster. E aí? Na minha opinião, não. Ele é um remake. O Crash Bandicoot Collective. Morreu, cara. Tem que ficar. Mas você, mas você. Mano, não vem ficar chorando nas minhas redes sociais, você vai levar um ban. Entendeu? Não venha chorando. Você quer chorar? Faz um vídeo, vai pra sua rede social e faz um post gigante chorando. Mas não vem me apurrinhar no meu canal ou nas redes sociais, porque você vai levar ban, cara. Beleza? É isso aí. Cada um no seu quadrado, cada um com a sua opinião. Vamos lá, pessoal. Vou reanalisar a ideia aí do ZL2K. Eu peço pra que vocês fiquem até o final, porque é uma ideia especial, tá? Eu lembro que a nota que eu dei pra ele foi 6.8, tá? Se eu não me engano, na análise de ID é 72, tá? E, bem, ele aumentou a quantidade de platinas aqui. Aumentou o total de troféus pra um pouco mais de 200, né? ele tinha 2.000. Se eu não estiver enganado, desculpa pelo arroto aí. Então vamos dar uma olhada nessas platinas maravilhosas. Vamos subir aqui um pouquinho. um pouquinho. Ah, World of Tsushima, Spider-Man, Death Stranding, The Witcher, The Last of Fuzz, Erika, Lesbony, Gravity Rush, Gravity Rush. Hummm... 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 Cyberpunk. Aí o Cyberpunk aí pros chorões aí. Hummm... Resident 3... Eu queria só destacar que o Resident 3, mesmo sendo uma, digamos, garapa, mas aquele boss final no inferno ali é bem chatinho, cara. Ele praticamente te mata com umas duas porradas. E tem vezes que a gente acerta uma em sequência a outra, não dá nem pra você escapar. Nem mesmo com aquele livrinho do Chris lá, acho que é Manual de Treinamento, acho que é o nome que... Ele aprimora um pouco a sua esquiva, né? Se eu não tô enganado. Muito bom. Muito bom. Vamos lá, pessoal. É... 6.8 foi a nota que eu dei anteriormente, né? E... Cara, eu fico pensando assim, velho... Desculpa estar um pouco assim emocionado, porque o que acontece? Tem muita gente que tem um videogame, qualquer um deles Xbox, Playstation, Nintendo e não dá valor o que tem, né? E essa ideia que eu tô olhando, até quando eu analisei a primeira vez, passado um tempo, um colega meu, que eu não vou citar o nome, veio e me falou sobre esse rapaz que eu analisei a ideia. E ele tem problema na mão, né? Eu não sabia disso, né? Cara, você olha a ideia desse cara com problema nas mãos, olha a ideia do cara. Tudo bem. Pra você pode não ser platina difícil, mas pro cara, deve ter sido um sofrimento muitas dessas platinas, principalmente o Gravity Rush, cara. Desculpa estar emocionado assim, mas cara... É de se admirar um maluco desse. É de se admirar, cara. É de se admirar um maluco desse. Porque Gravity Rush, até pra mim, foi um pouco chato pra caraca os desafios, cara. Os desafios de velocidade, tive que botar a boneca no upgrade máximo pra fazer. E você vê que o cara aqui buscou. O cara fez até o que eu não fiz, 100% do Gravity Rush 2. Eu só fiz a platina, não joguei as DLC. Então, cara... Eu dou nota 10, cara. Eu dou nota 10. Tem muita gente que tem um videogame aí, qualquer um dos videogames, e não faz o que esse maluco faz. Você tá de parabéns, cara. Eu não sabia que você tinha quando analisei a primeira vez. Isso aí... Pô... Foda pra caralho. É de se admirar muito uma pessoa assim, cara. Eu sou assim emotivo mesmo. Quando eu vi o... O vídeo do rapaz que era cego, jogava Mortal Kombat pra caraca. Eu falei, mano... Eu comecei a chorar. Falei, cara... Olha como é que o maluco se dedica, cara. Então... Tem que bater palma mesmo. Tem que bater palma pra esse maluco aí. Dou nota 10, cara. Dou nota 10, porque... Você é guerreiro só de zerar os jogos. Só de estar ali jogando e tentando, cara. Só o fato de você buscar a platina aqui. Muitas dessas platinas. Pessoas que tentam, não conseguem. Pessoas sem problema nenhum não conseguem. Você... Consegue? Você é um guerreiro, cara. Você é um guerreiro de verdade. Parabéns mesmo, cara. Parabéns mesmo. Muito bom, cara. E olha o assassino escrito de Valhalla. É muito chato de fazer a platina. É bem demorado pelo que eu vi. Ele... Falta pouco aqui pra fazer. Out Dogs 2. Mundo aberto. É bem demorado. Resident 3, como eu falei, o final ali... Aquele boss ali. Mesmo você com a Rocket. Com munição infinita. É chato. Entendeu? É muito chato. Então... Parabéns aí, cara. Parabéns mesmo, cara. Parabéns. Parabéns. Desculpa aí. Tá, galera? Desculpa aí. Desculpa aí. Fiquei um pouco emocionado. Mas eu sou assim mesmo. Sou uma pessoa emotiva quando eu pego essas pessoas... Pô. Que desafiam os seus problemas. Vão lá e conseguem. São pessoas vitoriosas demais, cara. Tem que bater palma. Tem que bater palma pra essa pessoa. É isso aí, pessoal. Nota 10 aí pra você na reanálise de ID. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Deixa a sua curtida. Compartilhe o vídeo. Deixa seu comentário aí embaixo. Sobre qual nota que você daria pro rapaz. Beleza? Forte abraço aí. Fica com Deus. É nóis.